Olá, começa aqui na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, nossa aventura até a Antártica. É uma viagem longa e quem vai me acompanhar o tempo todo está bem aqui atrás. É o repórter cinematográfico Eusébio Gomes, que vai registrar as imagens da Antártica. A viagem é bem longa. Aqui no Rio de Janeiro, vamos seguir naquele avião, o Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira, com destino a Pelotas, no Rio Grande do Sul. Lá, nós vamos pegar roupas especiais para aguentar o frio da Antártica. Pelotas, seguimos para Punta Arenas, no Chile, que é o extremo sul do nosso continente, que fica mais próximo da Antártica. E lá, em Punta Arenas, aí sim, voaremos também no Hércules, com destino à base chilena da Antártica. E na base chilena, pegaremos um navio para depois chegar à Estação Comandante Ferraz, a base brasileira na Antártica. Essa missão é muito importante, afinal, militares brasileiros estão indo para a base de Comandante Ferraz para dar aqueles últimos retoques, já que a base vai ser reinaugurada em janeiro. Acompanhe a gente nessa viagem!